Olá meus amigos ligados na TV Tarubá, hoje a equipe do Japadabande está respirando ares diferentes, nós estamos aqui às margens do Rio Paraná, famoso Paranazão, mais precisamente em Porto Primavera, Rio Paraná com as suas águas cristalinas aqui pessoal, conforme vocês estão vendo, a partir de agora você vai ver muita aventura, muito lazer e também muitos peixes na ponta da língua, você quer ver? Então vem comigo! Continuando a nossa aventura aqui em Porto Primavera, nós estamos conhecendo aqui algumas das prainhas, uma das atrações aqui de Porto Primavera, nós estamos aqui ao lado do Aldo Pinheiro, proprietário da pousada onde a equipe do Japadabande está se hospedando. Aldo, essa quantidade de areia aqui é uma das atrações aqui de Porto Primavera, né? Sim, a parte do turismo, entre família, é uma atração muito boa que tem a oferecer, né? Além de ser uma água doce, que o pessoal pode ficar bem à vontade e além do turismo de pesca, né? Nós estamos vendo aqui água cristalina, né? Nós estamos até vendo algum pessoal praticando mergulho, então tem lazer para tudo quanto é tipo de gosto, né? Criança pescando, dá para ter várias opções, né? Além da pesca, tem o turismo que as praias que a gente tem aqui. E muitas vezes o marido pescando, as mulheres não querem pescar, a pessoa vem em família ou às vezes até em amigos mesmo, a pessoa não gosta muito de pescar e tem essa opção a mais, né? Sim, com certeza. Isso aqui, a mulherada fica na praia com as crianças e os maridos vão para o rio, vão pescar e a mulherada se diverte na praia, né? E falando em pescar, o Rio Paraná ainda tem muito peixe, né, Aldo? Tem, tem bastante. A gente consegue ter várias espécies de peixe aqui, né? Então, tucunará, que é um peixe muito atrativo, a piapara, o pial, o dourado, o pacu, então ainda é um rio muito bom de pesca. É, realmente nós já tivemos oportunidade de vir outras vezes aqui, realmente é comprovado que nós já pegamos muitos piaussus, muitas piaparas de bom tamanho e sempre praticando a pesca esportiva, sempre pegando, soltando, não é? E agora, final do mês, vai fechar a pesca, é... o tucunaré continua, né? Sim, o tucunaré continua normal. Só no rio, né, na parte de baixo da represa aqui, aí é proibido, o tucunaré é embarcado, mas de barranco pode pescar. E a gente usa o lago, né? Pra pescar embarcado, a represa, tanto do Panema como do Rio Paraná, tá à disposição. E o Aldo Pinheiro, ele tem, além da pousada, que vocês estão vendo as imagens aí da belíssima pousada, ele tem uma equipe muito grande de pirangueiros, que leva nos melhores pontos de pesca aqui do Porto de Primavera, né? Sim, a gente tem uma equipe boa, tem vários barcos, né? O pessoal já tá há 15, 20 anos com a gente aí, nós já são tudo guia já, bem treinado e bem... é um profissional de ser do trabalho já, né? E aí, já que nós falamos de pousada, vamos falar um pouquinho da sua pousada, onde nós estamos, né? Confortavelmente instalado ali. A pousada cabe... é... pra quantas pessoas? A gente já chegou a hospedar 36 pessoas, não tem luxo, né? É um simples que acaba agradando todo mundo. É, e realmente, e o que pra pescador importa é a área de lazer, né? Porque nós estamos aqui pra descontrair, desestressar, e aquela parte da churrasqueira, de frente pro rio, é uma atração à parte, né? Com certeza, ali já foi feito pensando nisso aí mesmo. Na verdade, pra dormir só vai a noite lá pra dentro, né? Na verdade, a 24 horas é ali pro lado de fora mesmo, ali na parte da churrasqueira, tomando sua cerveja, tranquilo, né? Faz um convite, Heldo, pro pessoal que tá nos assistindo, não conhece o Porto Primavera, faça um convite, pessoal. É, o convite tá feito aí, tá aberto, a gente tem uma disposição pra tá recebendo vocês aí, e a gente tem o contato do Zap, né? Se precisarem, só entrar em contato com a gente, beleza? Telefone é 18 98150 0657. É isso aí, pessoal. Porto Primavera, pousado do Aldo e da Rose, aqui é o paraíso. Vem você pra cá também. É isso aí, galera. Hoje nós vamos atrás dos tucunarés. Aqui na região, existe os tucunarés azul e o amarelo. A diferença entre as duas, é claro, além da cor, é que o azul tem 5 listras e o amarelo tem 3 listras. Geralmente, os azulões são de tamanhos maiores. Na pesca esportiva, é muito importante soltar o tucunaré no local da captura. Sabe por quê? O tucunaré protege seus filhotes. E se tiver com a ninhada, você pegar e soltar em outro local, deixaremos os alevinos à mercê dos predadores. Então, pescador, lembre-se de soltar o peixe sempre no local da sua captura. Assim, você estará ajudando a preservar a espécie. A pesca de tucunaré com iscas artificiais é um desafio aos pescadores, pois diferente da pesca de espera, onde você joga a isca e fica esperando o peixe, com a isca artificial, a pesca se torna mais dinâmica, onde você fica em pé para facilitar o arremesso e também o trabalho com a isca. E por falar em iscas artificiais, quando você vê seu amigo com vários estojos cheios de iscas, você pode pensar que o cara é louco. Mas não é louco não. Ele está preparado para esse tipo de pesca. Quanto mais variedades ele tiver, maiores as chances de captura, já que muitos fatores influenciam, como a cor da água, clima, pressão atmosférica, fases da lua, entre outros. É, meu amigo, não é todo dia que pega peixe não. Depende de vários fatores. Outro fator que influencia bastante é saber se o peixe está atacando na superfície, meia água ou mais para o fundo. Está aí a importância de estar munido com vários tipos de iscas. Pessoal, eu preciso falar um pouquinho da isca que nós estamos utilizando aqui nessa pescaria no Rio Paraná. Está batendo bastante nessa isquinha aqui, que é o Curisco do Nelson Nakamura. É uma isquinha barata. Às vezes nem sempre o mais caro pega peixe. Hoje o que está batendo bastante é nessa isca. Muito obrigado, um grande abraço para o Jundo, Marina e Pesca, e Lazer e Pesca, que fica na Avenida Duque de Caxias 2110. Lá você encontra essas e um material completo para a sua pescaria. Só falar com o Jun, nosso grande amigo ali. Beleza? Na pesca de Tucunares, utiliza-se motor de popa para chegar até o ponto de pesca. A partir daí, só na base do motor elétrico. O motor elétrico é adaptado na parte da frente do barco, ou seja, na proa, onde o pescador tem que ter muito equilíbrio e coordenação motora, pois ele fica com um pé no leme e outro para se equilibrar, senão ele cai na água. O motor elétrico é imprescindível na pesca de Tucunaré, pois ele é silencioso, é possível acessar locais mais difíceis e manter a velocidade desejada. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado das dicas de pesca de Tucunaré. Nossos agradecimentos a pousada do Aldo e da Rose, aqui em Porto Primavera. E agora quero falar com você que está com saudade de uma boa música japonesa. É isso aí, o restaurante Kyoto está preparando uma super noite para você e toda a sua família com muita música japonesa. Mas olha só, devido a pandemia os números são limitados, então façam já as suas reservas. Anota na sua agenda ali, anota no meu celular aqui e já faça as suas reservas para passar uma noite bastante agradável com muita música boa, muita música ao vivo. E a equipe do Japa da Band vai estar presente, beleza? Móveis Taquei, há 20 anos no mercado. Oferecemos móveis funcionais, confortáveis e estilosos. Sempre preocupados com a satisfação e felicidade dos nossos clientes. Avenida Maringá 972, telefone 3328-5664. Para você que ama o seu carro, o Posto Prata está bem no centro de Londrina. Você pode abastecer com o combustível Shell V-Power, que te traz qualidade e benefícios. Conta também com uma loja de conveniências completa e serviços como troca de óleo. Posto Prata, na rua Piauí, esquina com João Cândido, bem em frente ao Sercontel. Quer manter seu carro sempre em dia? Posto Prata. O Japa da Band recomenda. Restaurante Kyoto, o mais completo buffet de culinária oriental da região. Self Service por quilo com mais de 100 variedades. Lula Milanesa, Hidiki Gohan, Nishime, 5 opções de sashimi, inclusive atum todo dia. Peça também pelo iFood. Lumarson, a mais tradicional loja de acessórios para carros de Londrina. Especialista em ar-condicionado, sou e isso o filme. Desde 1983, trazendo excelência em serviços e o melhor custo-benefício. Multimídias Pioneer, engates e centralinas para levantamento de vidros. Lumarson, avenida Leste-Oeste em frente ao Sismepar. Fone 3337-0102 em Londrina. Traga seu carro na Nissei Centro Automotivo. Especializado em injeção eletrônica e mecânica em geral. Garantimos serviços de qualidade. Aqui você pode confiar. Dirigindo seu carro até a satisfação. O seu carro em boas mãos. Nissei Centro Automotivo, Rua Uruguai, 521 em Londrina. E o programa Japa da Band sempre prestigiando os alunos do Projeto Londrina Karaoke. Vamos ouvir agora a filhinha do Anderson e da Mara Yagi. Com vocês, Lisa Yagi. Confira comigo. Entre borrachas e apontadores Moro, meu grande amor Colecionou-me com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas E mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo Na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo teu desenho no meu Pra ver se cola Colo teu retrato no teu E me namora Comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração Cola no teu Pra ver se cola Colo teu desenho no teu Colo teu retrato no teu Colo teu retrato no teu E me namora Comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração E o meu coração Cola no teu Pra ver se cola Cora no teu Música Entre borrachas e apontadores Moro, meu grande amor Colecionou-me com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim A Ótica Boni oferece as melhores lentes e armações do mercado A mais alta tecnologia pelo melhor preço Para você ter muita nitidez e qualidade de visão Procure a Ótica Boni peça limpeza e ajuste dos seus óculos totalmente grátis Rua Piauí 399 Sala 17 do São Paulo Towers Watts 43-99993-7047 A certeza na melhor escolha Há 20 anos a CNI, corretora de negócios imobiliários Vem realizando excelentes negócios Com segurança e profissionalismo Compra, venda e administração de imóveis Avenida Maringá, 1860 Londrina Sucesso mundial, os caminhões Foton chegaram na Trevisa Conforto, motor Cummings, câmbio ZF, eixo Dana O caminhão não usa Arla e ainda pode se dirigir com a carteira de habilitação B Garantia, manutenção acessível e peças em estoque Agendizar seu test drive Trevisa caminhões em Marialva, Cambé e Ponta Grossa Miejan Lame, um pedacinho do Japão em Londrina O melhor da culinária japonesa com karaokê Aberto todos os dias das 11h às 23h Domingos e feriados das 18h às 23h Hum, sem dúvida, esse é o melhor Lame da região Esse o Japa da Band recomenda Rua Goiás 557, ligue 3026-9167 Ou peça pelo iFoods ou Rappi Quer ter seu carro novo de novo? Então venha conferir os serviços da Sato Funilaria Express Oferecemos cursos de martelinho, pintura e espelhamento Seja um empresário de sucesso Adquira já a nossa franquia Sato Funilaria Express Vamos encerrando aqui o nosso final de semana maravilhoso Que passamos aqui em Porto Primavera Na pousada do Aldo e da Rose Se você quer maiores informações Quer passar um final de semana Uma semana aqui na pousada do Aldo Em Porto Primavera O telefone está aqui embaixo Para maiores informações, beleza? E falando em reserva Só para lembrar você Que dia 4 de novembro Teremos o sensacional jantar No restaurante Kyoto, hein pessoal? Para quem está com a saudade Daquela boa musiquinha japonesa Odori Que seria danças japonesas Dia 4 de novembro Teremos uma noite sensacional No restaurante Kyoto E ali é só com reserva, hein pessoal? Porque o número de pessoas está restrito Por causa da pandemia Então só com reserva Então você que está com a saudade De uma boa música Não percam O telefone também Para reserva Está aqui na sua telinha Beleza? E o nosso programa vai ficando por aqui Até semana que vem Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí